ficado mais escancarada, com os pedidos repetidos do Maduro para regular as redes sociais e até mesmo banir o WhatsApp. A gente teve a notícia, a gente viu o Maduro declarando uma espécie de guerra ao WhatsApp. Inclusive, tem um vídeo da gente falando sobre isso, não tem, Bruno? Eu vou romper relações com o WhatsApp. Eu acho que ele talvez perceba que o Telegram não é mais amigo dele do que o WhatsApp. Mas o WeChat é totalmente, o WeChat é a ferramenta endossada pelo Partido Comunista Chinês e na China o que todo mundo usa em vez de WhatsApp é o WeChat. Ustedes me entienden? É necessário fazer isso. Dile no a WhatsApp. Fua WhatsApp de Venezuela. Porque aí os criminosos amenazam a a juventude, a os líderes populares. A ti, a ti, a ti, a ti é que se gobierna. A ti, a ti, a ti. Desde teléfonos, desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden cobardes detrás del anonimato, pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Primer paso. Retiro voluntario, progressivo y radical de WhatsApp. Primeiro paso, retirar o... É o primeiro paso apenas. A retirada do WhatsApp. E a gente começa a enxergar o padrão de comportamento. Na semana passada, a guerra dele foi contra o Exo, o Twitter, onde as informações sobre o que aconteceram na Venezuela se tornaram públicas para o mundo inteiro. E esse é um desespero dos ditadores com as redes sociais. A gente tem... Eu falo sempre, né, sobre a teoria da espiral do silêncio, da Elisabeth Neumann, que diz que, de forma bastante resumida, diz que as pessoas, quando elas acham que estão sozinhas nas suas opiniões, elas tendem a ficar em silêncio e com isso elas... Você entra num processo espiral, né, porque as pessoas pensam que estão sozinhas, preferem não falar, o que traz mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, numa espiral de silêncio. Quando você tem as redes sociais, você tem o rompimento dessa espiral, né, quando você está com a imprensa, com o controle completo, e só eles falam, como foi durante muito tempo, todos nós tínhamos a impressão, a maioria silenciosa, tinha a impressão de que estava sozinho. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link pra tudo isso tá aí na descrição. A gente achava que, por isso o Brasil se dividia entre PT e PSDB na estratégia das tesouras. No momento onde você teve as redes sociais, onde as pessoas puderam falar e você olhou e falou assim, e esse cara aí, esse Paulo Figueiredo, esse cara fala as coisas que eu penso. Você começa a se sentir à vontade pra também falar. Isso de outros que pensam da mesma forma e vão falando, e é o espiral do silêncio rompida. E ela é rompida graças às redes sociais. Tudo que o Alexandre tenta fazer, ou que o Maduro tentam fazer, é a manutenção da espiral do silêncio. Onde, até pelo tira em efeito, até pelo efeito do medo, as pessoas se sintam constrangidas a não falarem. Então você pensa que talvez, se o Twitter não tivesse, nesse momento, na mão do Elon Musk, o X, nesse momento, não tivesse na mão do Elon Musk, talvez nós não soubéssemos sobre tudo isso que tá acontecendo na Venezuela. E eu digo isso porque nós não tivemos acesso a tanta informação nesse momento quanto nós tivemos na eleição passada. Certamente, nos Estados Unidos, a gente não conseguiu expor todas as fraudes que aconteceram no país, por quê? Por causa do bloqueio das redes sociais. Naquele momento, o X ainda tava na mão lá do Jack e daquela turma que abraçou, hoje a gente sabe, completamente a censura a pedido do Deep States de esquerda americana. Hoje, hoje isso já não existe mais. Hoje a população já sabe das fraudes. A outra ferramenta que ele ainda não encontrou uma forma de controlar foi o WhatsApp. Lembrem, pouco antes das eleições do Brasil, o Alexandre de Moraes tava fazendo blitz no WhatsApp, mandando prender empresário que tinha curtido postagem em grupo, fazendo, tocando o terror. o WhatsApp, por conta dos pedidos do TSE e do STF, termos de ajuste de conduta e tudo mais, tem uma série de restrições para o Brasil que não tem no resto do mundo. O WhatsApp funciona melhor no resto do mundo do que funciona no Brasil. E nós temos, enquanto o Maduro tá... Agora reparem, isso é importante de vocês observarem. Quando eu digo que em vários sentidos a Venezuela tá à frente do Brasil, eu digo que o Maduro não retirou o WhatsApp de funcionamento do país. Ele tá falando pras pessoas voluntariamente desinstalarem o WhatsApp. O Alexandre chegou a bloquear completamente o Telegram do Brasil. Ora, ameaçou retirar o Twitter completamente do Brasil se o Twitter não se comportasse. E, efetivamente, nós tivemos a saída, depois das ameaças do Alexandre, do Rumble e do Locos. No caso do Telegram, foi por causa do... inclusive do Alan dos Santos. Então, o grau de autoritarismo do Alexandre, do careca, supera muito do cabeludo. É um grau muito superior. mas o fim é sempre o mesmo. E é esse o discurso que é o discurso da regulamentação das redes sociais. E a gente pode ver isso nessa... se vocês olharem, vocês podem ver isso nessa reportagem. E, de novo, todas as reportagens que eu coloco aqui, essa e todas as outras, estão todas no meu site, www.paulofigueiredoshow.com, onde a gente faz uma curadoria das principais notícias. Mas vejam essa notícia. A exemplo dos brasileiros do Lula e Alexandre Moraes, o ditador venezuelano, Nicolau Maduro, cobrou a regulamentação das redes sociais por supostamente infectarem a Venezuela de ódio, fazendo-se mais uma vez de vítima. Ele diz assim, eles infectaram setores importantes com o discurso de ódio. É o ódio que eles espalham através das redes sociais. As frases deles, os principais instrumentos que multiplicam conscientemente o ódio e o fascismo, a extrema direita, e tentam dividir os venezuelanos criando fanáticos, olha que loucura, essa frase são do Maduro, não são do Alexandre Moraes, criando fanáticos fascistas que atacam a polícia, os parlamentares, os militares e o povo chavista nas suas comunidades. É isso que eu denuncio. Não é possível que esses tenham sido os principais instrumentos sem nenhum tipo de regulamentação. É absolutamente idêntico. Veja, quando eu digo que é absolutamente idêntico, eu resgatei aqui um vídeo com um discurso que é absolutamente indistinguível do discurso do Moraes, do discurso do Maduro, que é o discurso do Moraes. Se outurnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições, nenhuma empresa resistiria e não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação e isso é um problema mundial. A União Europeia tem constituído já há dois anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando essa regulamentação porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. O que ele esquece de dizer é que, de fato, existem grupos de estudo que a Europa conseguiu passar legislação de regulamentação de rede social, que na Austrália tem essa discussão, etc, e até mesmo no Congresso dos Estados Unidos. Faltou ele dizer algumas coisas nesse discurso. Primeiro, que foi miseravelmente derrotado o discurso de regulamentação nas redes sociais no Congresso americano por violar a primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Não existe essa porra desse binômio que esse infeliz inventou. não existe porra nenhuma de binômio, existe liberdade de expressão e pronto, você fala o que você quer, você pensa o que você quer e ele não é juiz de binômio nenhum, esse é um direito natural, é dado a você pelo seu criador. Mas, se vocês repararem, é a esquerda mundial que defende isso. Ora, que existe, Alexandre, uma rede de ditadores de esquerda no mundo inteiro há pelo menos cem anos, ora, isso é pacífico, não há dúvida de que esses discursos acontecem. Repara, é quase idêntica a fala dele nesse sentido ao que diz o Maduro. O Maduro diz assim, vocês acham como especialistas que os Estados Unidos aceitariam isso que está acontecendo? É uma questão, eles permitiriam isso? É uma questão de segurança nacional. O discurso é absolutamente idêntico ao brasileiro. Absolutamente idêntico. E é o do Lula. É o do Lula também. Vejam o que diz Lula no Twitter. Eu acho que é preciso uma regulamentação das mídias digitais, mas ela precisa ser resultado de um longo debate entre as sociedades especialistas e usuários dessas mídias, todos de esquerda. Não podemos confundir liberdade de expressão com o uso da liberdade para fazer maldade, ou discurso de ódio, aos outros, acusações falsas, bullying, incentivos a ataques. Fazer da internet um instrumento de comunicação e conhecimento para fazer o bem e a regulamentação precisa ir nesse sentido. Eu disse isso no SBT. O discurso é absolutamente idêntico. E não só o discurso como a prática, como essa legislação absolutamente absurda, uma vez que não foi feito, o Congresso se recusou sabiamente a prosseguir com a censura das redes sociais, o Executivo resolveu fazer na canetada. Está aqui. Sobre o pretexto... De novo, notícia do Sesto Paulo Figueiredo Show. Essa é uma republicação da Gazeta do Povo. Sobre o pretexto de defender o consumidor, o governo Lula coloca em risco os dados de milhões de brasileiros que acessam as redes sociais. Essa é a opinião dos juristas ao analisarem uma nota técnica. O Congresso não fez e o governo Lula, nas mãos do comunistaço Valdir Damos, emitiu uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça, que fez mais de 90 exigências de transparência big tech. Então, em vez de haver um processo que passa pelo Congresso, essa longa discussão nacional que o Lula diz que deveria acontecer e tal, e que houve, e a discussão nacional foi PNC, a gente vai continuar com as redes sociais com mais liberdade e não menos liberdade, esse é o que a população quer, a população que diz em múltiplas pesquisas que tem medo de se expressar, 60 e poucos por cento do país tem medo de expressar suas opiniões nas redes sociais. Já que a discussão não foi na direção que o PT queria, da mesma forma que a votação do plebiscito das armas não foi na direção que o Estatuto do Desarmamento queria, quando a população discorda da esquerda, a esquerda dá o jeito dela. E ela fez através dessa bizarra, bizarra nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Aí está aqui, os especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo apontam vários problemas no documento, falta de competência, a ausência, porque é evidente, a ausência de análise de impacto, falta de clareza sobre a segurança dos dados dos usuários, formato jurídico inadequado e imposições esdrúxulas e ilegais às Big Tech. E ele não é o primeiro. A discussão do Elon Musk com o Alexandre Moraes é justamente que as decisões e as imposições seguem todos esses problemas. falta de clareza, falta de segurança de dados, formato jurídico inadequado, ausência de análise de impacto, falta de competência. E se o Alexandre pode, por que o Valdir Damos, o Secretário Nacional do Consumidor, que é um comunistaço, entre no perfil desse cara da Wikipedia que vocês vão ver o grau de comunistaço que esse cara é. Eles chamam de, os especialistas da Gazeta do Povo, aberração legislativa. Ele fala assim, imagina, olha que loucura, imagina possibilitar que a empresa de telecomunicações cria uma API para que qualquer um pudesse ir lá e olhar o perfil do meu celular. Quem me liga? Quanto tempo fica? Qual é a geolocalização desse celular? Diz Hélio Moraes, advogado e professor de Direito Digital. Olha que loucura. O governo exige que as Big Techs dêem acesso à informação sobre os anúncios e perfis de usuários. O documento exige que a Big Tech crie duas APIs, que é Application Programming Interface, interface de programação de aplicação, para disponibilizar informações relacionadas a anúncios publicitários e ao comportamento dos usuários nas redes sociais. Ah, imagina. As APIs possibilitam a comunicação entre sistemas e, nesse caso, devem permitir que terceiros acessem parte dos dados da Big Techs. A primeira API cria 58 exigências das plataformas, algumas delas semelhantes, olha que gracinha, algumas delas semelhantes às que estavam presentes no PL das fake news, como as informações de segmentação de audiência, bababá. Essas exigências podem obrigar as Big Techs e as empresas que anunciam nelas, deixa a reportagem para a gente aqui, Bruno, o título, que eu estou lendo a reportagem. E as empresas que anunciam nelas a rever parte das suas estratégias de venda. Quanto ao uso de inteligências artificiais em anúncios, o Ministério da Justiça exige que as Big Techs sinalizem conteúdo produzido dessa forma. Já a segunda API é ainda mais obscura. Segundo os juristas, ainda mais obscura segundo os juristas, pois o governo não deixa claro qual é o seu objetivo. Oh, claro que deixa claro qual é o seu objetivo. Vamos ouvir. Essa interface permitirá que pesquisadores acessem o perfil de navegação de todos os usuários de uma rede social. Informações como a localização geográfica dos autores, histórico de navegação e possibilidade de recuperação de dados temporários, como stories ou mensagens instantâneas, devem ser disponibilizados às empresas. O governo não explica quem terá acesso aos dados e como vai protegê-los. Assim, aí, leiam a reportagem inteira, está no site do Paulo Figueiredo Show, mas é da Gazeta do Povo, e é absolutamente incrível. A reportagem é longa, absolutamente incrível. Outra questão intrigante é que o governo apresentou todas essas exigências por meio de uma nota técnica. Notas técnicas devem ser elaboradas ao especialista e têm uma função restrita de fundamentação e orientação a determinados temas, diferente do uso feito pela Senacom. E é absolutamente... Agora, o futuro da nota técnica é incerto, mas deve ser decidido no judiciário. Claro que é o mesmo judiciário que decidiu que o CFM não podia falar sobre aborto, mas vai decidir agora que há competência para a Secretaria de Defesa do Consumidor, sei lá que porcaria é essa, para simplesmente regular as redes sociais com base na canetada. E isso é muito interessante. O poder dessas infralegislações, funcionarem e modificarem a vida das pessoas. A gente viu muito isso na pandemia, onde o Estatuto de Condomínio começou a ferir a Constituição e estava tudo certo. As notas técnicas da Anvisa fechavam praias sem nenhum congresso, sem nenhum tipo de representação popular, sem nenhum tipo de discussão na sociedade que o Lula diz agora porque era fundamental. E esse é o caminho que esses caras inteiros, todos eles, toda a esquerda do mundo inteiro, é esse o caminho que eles querem. Eles não querem mais aceitar a verdadeira democracia que, como disse bem o Adriles Jorge já várias vezes e hoje disse também no Show da Manhã, é a primeira vez que você tem, de fato, na história da humanidade uma democracia de fala. Nos tempos antigos, se você for lá para o Império Romano, se alguém quisesse criticar o imperador, tinha que fazer uma pichação no muro anônima que ninguém visse. Eram muito comuns os desenhos, os cartoons, as coisas zoando, mas a gente não tinha. Durante os períodos revendes shipwídeos, eu vou ser bom para